O cara baixou muito na hora O cara baixou muito na hora Olha lá meu de silenciador eu não acerto mais parece Olha lá a mira do pai ta muito ruim Olha lá só machuquei Alguém levou boa Nossa mas toda fase errada agora Né silencio Tá doente mas eu to meio que o que to falando Eu to todo campeiro aqui Mas ta foda Ta foda mano não ta dando vontade de sair mesmo Conseguido fazer sem scud Não tem mais por causa que eles não façam Destruiram minhas minas Estão aqui Estão muito aqui Estão destruindo tudo meus bagulho E ai Ahh Eu tenho que ir correr da esquerda Uma camuflagem nova para minha Pera ai deixa eu só colocar uma mininha aqui Eu vou jogar rato também, continuar a dica que eu tô aqui, eu não vou sair, os caras tão fazendo essa mesma coisa, cansado de sair, partir de sair correndo, tomar em paleta de cantinho, tá chato chato, pô sou sniper, não faço isso, e os caras com metralhadora de rato. Ah lá, eu vi o cara lá, ai aliado, é o jogo, ô, desarmaram minha mina, os caras tão aqui comigo, peguei um, peguei, peguei mais dois ali, tá, peguei, armadilha ativada, peguei, peguei, levei mais outros aqui, eles tão tentando me tirar daqui, vou botar uma mininha pra tu aqui, tem, eu tenho caixa, se quiser chamar, tempo de voo de banho, 50% que que eu cover, eles tão costa ali, eu acho que tão fundo ali, eu acho, tô ouvindo bala vindo ali, aqui ó, não tô vendo mais ninguém, aqui ó, dois encantos, meu, preciso tirar esse silenciador, mano, não acerto mais uma bala, mano, acho que eu perdi a precisão do silenciador, helicóptero, faixa eu vou deixar pra depois, vou chamar a caixa agora, aproveitar que tá, o helicóptero tá aqui, aí ele me dá cobertura, ô tô vant, ô tô vant, ô tô vant, cadete, tá muito puto, velho, meu deus do céu, o vantinho pra nós, iniciando operação de vigilância com o vant, esse virou o presunto, armadilha ativada, a verde não sei, sofrendo dano, distração lançada, LT do vant, tem um grande sustento, voando voar, ai não, tentando derrubar meu helicóptero, aqui o nosso tá, sem munição, sem munição, sem munição, Avenger 1-100, RPB, comando, tamo quase sem combustível, ali, tem um cara aqui na frente, ali, deixa eu ver se tem mais ou menos, tem mina dele ali, cuidado, não tinha visto, cadê, vai porra, ah boa, brabo, esse helicóptero é nosso, é deles? tem, esses caras tão subindo, peguei, peguei um, não sei se era só um, mas eles tão querendo subir aqui, então, comigo aqui, tô subindo, peguei mais um, dois, se alguém puder chegar aqui, eles tão querendo subir, chegando ali, ah que mentira que eu não peguei esse cara, ela tá muito focado, e aí a sua vida terrestre foi destruída, ah o 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